Em clima de festa, a população de Caicó recebeu o sétimo bispo da Diocese de Caicó na tarde desse sábado no Largo da Catedral de Santana, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. É recebido ao som da sanfona, bem característico do povo sertanejo. No meio do povo a gente encontra aqui a irmã e o pai do bispo Antônio Carlos. Maristela é irmã do padre, aliás o bispo agora, perdão. E Maristela, o que é para você como irmã, como familiar, participar desse momento? É uma grande pessoa, um grande irmão. E com certeza vocês estão ganhando não somente um pastor, um grande irmão. O que o bispo de Caicó, do Ceridó, comentou para você assim que ele soube que ia ser bispo e que viria para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte? Foi com grande alegria que ele abraçou como sendo uma vocação, mais uma missão que Deus o confiou. Seu Hermílio é pai do bispo agora do Caicó, do Ceridó Antônio Carlos. O que há para o senhor, seu Hermílio, como pai do bispo Antônio Carlos, vir participar desse momento? Muita emoção, muita graça que tem que dar a Deus por essa graça. É um filho que tem levado a missão de Jesus, a mensagem de Deus para o povo do Nordeste, agora do Rio Grande do Norte. A verdade é que eu também sou do Nordeste, sou da Lagoa. Está muito feliz. Felicíssimo. Acontece aqui em Caicó a celebração de posse de Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Ele é o sétimo bispo a assumir a diocese de Caicó. E é um momento de muita emoção para o povo sétimo doense, para o povo de Caicó. Receber aqui no Largo da Catedral de Santana de Caicó, a posse de Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Toma posse hoje em Caicó. Minha gente, eu vou me dispensar de todas as formas de tratamento. E quero chamar a todos de meus irmãos e minhas irmãs. É a forma mais inclusiva do que eu sou. Com essa expressão, eu quero incluir a todos. Como Deus nos inclui. Estamos nessa missa do início do meu ministério aqui na diocese de Caicó. Penso que, à luz da primeira leitura, Deus está nos pedindo, pede da igreja e pede da igreja da diocese de Caicó, que nós sejamos uma igreja de acolhida. Como nos fala o Papa Francisco, no seu último documento, que na verdade é o seu primeiro documento, que seja uma igreja em saída, uma mãe de portas abertas. Um momento marcante da missa campal, de posse do novo bispo, Dom Antônio, ele desce do palco e vai para o povo, no momento da consagração. Impossado o sétimo bispo de dioceseano de Caicó. Dom Antônio Carlos conversa com a nossa reportagem. Dizem parabéns, bem-vindo a Caicó, que o senhor possa, na verdade, levar essa missão, no nome de Jesus e a paz para o povo do Ceridó. Olha, para mim é uma alegria poder estar aqui nessa terra. Uma alegria também saber que a gente pode fazer uma bonita parceria com os meios de comunicação. Desde quando eu cheguei aqui, me senti muito bem acolhido por vocês. E agora é começar o ministério, né? Agora é começar a caminhar. Contem com minhas orações, contem com meu apoio. Quero aprender com vocês aqui, do Ceridó, a ser bispo. Porque ninguém nasce bispo, né? Então vou aprender agora, junto com todos vocês. O senhor levou na sua mensagem um recado muito importante, principalmente aquelas pessoas, aos apenados, as pessoas com problemas de álcool, etc. Essas pessoas merecem uma atenção especial também da igreja. Com certeza, nossa diocese já tem uma casa de recuperação. E aquilo que tiver o nosso alcance, né? Porque a função da igreja, que é justamente a missão de Cristo, é resgatar a pessoa. E quando nós olhamos tantos irmãos vítimas da dependência, nós vemos ali um terreno fértil para anunciar e testemunhar o senhor. Você espera visitar toda a região, todas as paróquias nos próximos dias? Sim, eu já fiz uma programação até meados de julho. Eu irei celebrar nas 27 paróquias aqui para poder conhecer. Governadora Rosalba Cialini, venha a Caicó participar da posse do Antônio Carlos, novo bispo do Ceridó de Caicó. O que é para a senhora participar desse evento? Esse é um momento muito importante. Não somente para Caicó, para o Ceridó, ao novo bispo, ao novo pastor, mas para o Rio Grande do Norte. que é o pastor que chega trazendo uma mensagem de fé, reforçando a nossa esperança, para que nós possamos, com a juventude, com o idoso, com a família, toda a igreja reunida, sobre orientação de Dom Antônio, possamos ter um Ceridó, com paz, o Ceridó mais justo, o Ceridó onde nós possamos provar, pela ação e participação de todos, que é possível sim, termos a convivência com a seca, e que o povo Ceridóense, que é o povo aperoso, o povo do trabalho, o povo realmente muito dedicado, de muito amor à sua terra, possa, pelas bênçãos de Deus, proteção de Santana e de Maria, possam realmente ter dias melhores. Que Dom Antônio, realmente, nos traz esse ânimo. Dom Antônio, chega e recebe todo o Ceridó e o Rio Grande do Norte, com os braços abertos. E como governadora, seja bem-vindo, Dom Antônio, porque eu tenho certeza que o seu trabalho será para servir ao nosso povo, ao nosso Estado, e principalmente ao povo de Deus. já não sei pra onde vai a humanidade, tem que ter, sem qualquer, todos têm direito a felicidade, me atornecer, e atornecer, quero andar sem ter direito no meu calcanhar.